Como você já relatou, houve mais um acidente com a vítima Fatal. Segunda-feira, 15 de julho de 2002, faltando agora 20 minutos para as 20 horas. Daqui a pouquinho, Guilherme Arantes, no palco, em plena praça pública, aqui em Arcos. Nós estamos na Ganges, de Chopperia, encontrando a primeira vez o Guilherme. Prazer em conhecer, Guilherme. Prazer é meu, nessa região linda aqui, pra gente poder fazer esse show, que é um show muito especial com a orquestra, uma experiência muito gostosa que deu certo e a gente está estendendo a várias regiões do Brasil. Você, quando criança, teve interesse já pela música? Nasceu quando? Desde os seis anos, eu toco piano de ouvido, né? Nós estamos aqui numa trilha, num percurso, num ponto muito difícil, né? Na Matinha, de acordo com a equipe de apoio, apenas o Breno, da categoria Júnior, ele que é de Arcos, ele conseguiu subir quase todo o percurso pedalando, apenas ele. Na manhã desta quarta-feira, 3 de julho de 2002, por volta das 9 horas da manhã, durante uma busca programada entre as celas da cadeia de formiga, um dos detentos se exaltou, provocando danos na tranca da cela. Foram encontrados em posse de três dos detentos, um sucho e pedaços de fios de cobre. A reportagem da TV Oeste compareceu ao local. Oi, galera, eu sou o Heriberto Leão e eu estou no Circulando também. Circulando. Programa Circulando, registrando hoje aqui no Country Club de Formiga, um dos eventos mais luxuosos dos estados de Minas Gerais. A 37ª festa dos destaques, com promoção de François Cury, que reúne todos os anos aqueles que se destacam em nossa sociedade. Legenda Adriana Zanotto Itamar da Silva recebendo, como sempre, visitas especiais na loja Castor. Vamos saber sobre a satisfação do cliente. Itamar, eu gostei muito dessa sala e eu acho que eu vou levar. Você fez uma boa escolha. No último sábado na cantina Solana e Formiga, os amantes da MPB comprovaram a boa música do cantor e compositor carioca, Carlos da Fé, espaceiro de Tim Maia. Estou aqui ao lado de um dos grandes nomes da Sul Music Brasileira, cantor, compositor, multi-instrumentista, Carlos da Fé. Eu sou carioca, filho de mineiro, netos de baiana, sou de Vila Isabel, Rio de Janeiro. Eu não quero mais saber de ti, vou me recuperar, quero sorrir, quero sorrir. Apareça sempre e bom show, vamos ouvir. Muito obrigado, eu agradeço a presença da TV, do seu programa, sua presença e do público que já está aqui. Muito obrigado, gente. Carlos da Fé, diretamente do Rio de Janeiro para a Formiga. Tudo era lindo, 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 tudo era lindo. Até a próxima edição. Você conhece como funcionam as reuniões da Câmara Municipal? Sabe onde fica localizada a sede do Legislativo? E conhece os seus setores e sob o trancamento das pautas? O quadro Bastidores de hoje irá mostrar tudo isso para você e muito mais. Confira agora no oferecimento de Autoescola Líder. Bastidores. Oferecimento Autoescola Líder. Estamos circulando pela Praça Feira Pires, onde funciona a Câmara Municipal de Formiga. As reuniões acontecem sempre nas segundas-feiras, nessa semana adiada, por causa do feriado. Nós vamos conhecer um pouco sobre o atendimento da Câmara, que é por aqui. O público é atendido aqui no segundo andar do prédio do Clube Centenário de Formiga. Estou aqui com a Flávia Gonçalves. A Flávia contando para a gente como é que é feito esse atendimento, o público que vem procurar, o quê e por quê. Bom, aqui a maioria das pessoas que vêm geralmente vêm procurar os vereadores. Agora são 14 horas e 40 minutos, a reunião já começou e está sendo transmitida pela Rádio Cor em Formiga. Segunda-feira, nós voltaremos a votar projetos nessa casa. Estamos encontrando aqui com a Érica Oliveira, que é assessora de imprensa. Érica, mostrando para a gente como é que funciona essa parte, esse setor da Câmara. Bom, Sandro, boa tarde, é um prazer receber a visita de vocês. Essa parte aqui, a parte dos advogados, o SAJ funciona aqui. Essa é a sala da presidência, a sala um pouco maior, melhor de estrutura. Aqui é basicamente o cérebro da casa, onde são expedidos os ofícios, os pedidos de vereadores, a ata das reuniões que são feitas aqui. Chegada agora é a assessoria de imprensa. Então, aqui é a minha sala, aqui que a gente tem um contato com a imprensa, com a comunidade, alimenta site, notas e o aparelho da rádio ali, que nesse momento está sendo transmitido ao vivo, também é responsabilidade aqui do meu departamento. Então, Sandro, como eu te disse, tem mais um setor, que é o arquivo. Esse é o Marco Aurélio, nosso, ele é bibliotecário. Marco Aurélio, para chegar no arquivo, para realmente armazenar e saber aonde estão aqueles documentos, que a gente tanto precisa na hora de ser, como é que você trabalhou isso? Olha, a documentação da Câmara, ela está organizada cronologicamente, né? Vamos agora descer, andar inferior, para conhecer a reunião da Câmara, que está acontecendo neste momento, e outros procedimentos que acontecem durante a reunião. Bom, então chegamos na parte inferior, isso aqui é atrás do plenário. Estão aqui, ó, todos interligados nessa mesa de som. Gravando tudo? Gravando tudo. E o que depois é feito aqui? Armazenado? Armazenado, a imprensa solicita muito. Dos dez vereadores, dois não compareceram, Cid Correia e Edmar Ferreira, que justificaram a ausência. A mesa diretora trancou por 15 dias a votação dos projetos. Olha, veja bem, nós trancamos a pauta, então, por duas semanas, tendo em vista o sofrimento da comunidade formiguense, de parte da comunidade formiguense. Nós temos aí, elencamos 14 itens, entregamos ao prefeito, são pedidos da comunidade formiguense. Ah, isso foi uma iniciativa do presidente doutor Reginaldo, do vereador Cabo Cunho, o vereador Eugênio, o vereador Cid e o vereador Mazin. Os outros cinco vereadores são contra. A pauta foi trancada? A bem, na verdade, já foi aberta hoje? Para dar um sinal ao executivo que ele precisava movimentar-se, precisava sair às ruas para ver as mazelas em que está a nossa cidade, precisava fiscalizar as obras que não são fiscalizadas. Junto com os vereadores do PMDB, mais o vereador Gonçalves, declaramos que somos contrários ao trancamento da pauta. O quadro Bastidores mostrou como funciona a Câmara Municipal de Formiga, a reunião terminou, ouvimos as opiniões dos vereadores sobre o trancamento de pauta, e você, de casa, faça análise daquele que elegeu. A vida não é uma droga, tema da campanha que se inicia hoje aqui em Formiga, com palestras aqui no Clube Centenário, envolvendo várias entidades. Estou aqui com o Moacir Raraú, diretor do SICOB Centro-Oeste, falando para a gente dessa campanha, desse tema tão importante comigo. Boa noite, obrigado pela oportunidade de esclarecer. Um formiguense é campeão na venda de CDs em todo o país em 2008. Participou dos principais programas da televisão brasileira. E no último sábado, dia 17 de outubro, ele retornou à sua terra natal para um grande encontro com seus conterrâneos. Através do espetáculo Eu e o Tempo, Padre Fábio de Mello, circulamos e registramos, e você acompanha agora. Poder colocar as origens, recordar aquilo que eu sou, aquilo que eu amo, aquilo que eu espero. E até comigo. Padre, faz parte dos seus planos, ou ainda poderá fazer a criação de alguma fundação, poderá ajudar a ficar pessoas carentes de formiga, por exemplo, idosos ou mesmo crianças? Sandro, a gente assumiu várias instituições pelo Brasil. Atualmente, eu não tenho condições de cuidar de uma instituição. Sei que um dia me ver, ou me ver, eu pensei que as coisas do mundo não iriam me ver, muito bonito, foi uma noite de grande inspiração, apesar da chuva, mas foi maravilhoso. Eu estava cantando o dia para vir. Realmente é um show muito bonito, o Padre Fábio, está realmente bem preparado, com uma turma muito boa, que acompanha o acessório. Fico muito satisfeita por ser um formiguense, uma pessoa que está levando o nome de formiga para o Brasil e o mundo afora, né? O Padre Fábio dá o recado, com muito carinho, bonito esse carinho dele, pela terra, né? É pena que foi que já acabou. Vamos lá! Mesmo debaixo de chuva, o parque de exposição lotado, aqui em formiga, Padre Fábio de Melo, atendeu aí a expectativa dos formiguenses, aí com a maior vendagem de discos de 2008. Sandro Fieiredo para o Circulante. Vamos circular pelas ruas da cidade e saber qual o presente que as pessoas gostariam de ganhar. Afinal, Natal está chegando. É o quadro Blitz. Confira! Pá, saúde! Pá, presente, acho que é presente, né? Nossa, amiga, o que você tem em mente aí? Pai, um pessoal de carinho que eu adoro, fica cheirosa. Uma viola. Um carro. Um carro, então! Um carro. Pedir minha casa, uma casa nova, pagar minha faculdade. Eu gostaria. É uma roupa do Batman. Um carro melhor que o meu. Temos certeza que você irá gostar do Circulando que vem por aí. Voltamos já! De acordo com informações, Formiga possui aproximadamente 30 mil veículos, entre carros, motos, caminhões e ônibus. Nossa reportagem foi para as ruas saber sobre esse crescimento, o que ele tem gerado, as dificuldades para estacionar e o que a população espera para aliviar o estresse, de quem dirige ou circula pelas principais ruas. Vamos conferir a matéria. Estamos circulando pelo centro da cidade de Formiga e você irá comprovar como anda o trânsito na cidade. É difícil encontrar uma vaga para estacionar? Não. Enquanto alguns acham fácil encontrar uma vaga, outros? Ah, é difícil, né? É difícil. Dá? Difícil. Dá muito difícil. Rodar muito para encontrar. Ah, tem que rodar. Fácil estacionar aqui em Formiga? Não. Ah, bem difícil, né? Complicado o trânsito aqui, né? As faixas nem sempre são respeitadas. Os motoristas nem sempre respeitam os pedestres que obedecem a faixa. Está muito complicado. Esse é um espaço exclusivo para estacionamento de motos. Difícil é achar uma vaga. Um espaço bem concorrido. É difícil achar uma vaga aqui? Ah, é bem difícil. Tem que dizer que a gente chega aqui é bem complicado as vagas aqui. Com mão dupla, a rua Doutor Teixeira Soares é uma das mais movimentadas da cidade. Além de tentar solucionar o trânsito, é necessário cuidados especiais com alguns passeios que dificultam a passagem de pedestres, causando quedas. Na mesma rua, agora na região do bairro Engenho de Serra, além do grande número de veículos que trafegam por ali, nossa câmera encontrou um obstáculo de ferro no meio da rua, que poderá causar acidentes no local. Nossa equipe procurou o Departamento de Trânsito da Prefeitura. Fomos atendidos, porém não foi possível gravar entrevistas. Mas nos apresentaram um projeto elaborado pela empresa Plano Planejamento e Construtoria Urbana. Projeto datado em 26 de outubro de 2009. De acordo com informações, o curso-projeto tem um valor aproximado de R$ 100 mil, pago em três parcelas. Circulando no bairro de formatura do curso de administração do Unifor, o evento acontece aqui no Salão Nobre, no Caldo de Clube de Formiga. Iniciando aí o cerimonial, um brinde, a falsa, os formandos. E agora no palco, a Banda Elos, agitando a noite. Programa circulando aqui no Multishow. Hoje, Biquíni Cavadão, no último dia, voltando a Formiga, né Bruno? Exatamente, voltando a cidade que já nos acompanha desde os anos 80, né? Nosso primeiro show foi no fimzinho da década de 80. Biquíni Cavadão, né? Esse nome, quem criou, por que criou, por que surgiu esse nome? Bom, o Herbert dos Paralambas é que sugeriu o nome. Pensando que o nome da banda dele é Paralambas Sucesso, dá pra entender por que a gente se chama Biquíni Cavadão. Se a gente chega numa cidade, as pessoas estão cantando essa música, a gente sabe qual é o motivo. Visitando sua terra natal, o Enel Teixeira trabalhou com a gente, foi o Instagram Globo Minas, visitando Formiga, voltando a terra natal. Eu adoro a cidade, é raiz. Quando eu tô aqui eu me sinto bem e eu senti muita saudade disso, de passar o Réveillon aqui. Sexta-feira, 8 de janeiro de 2010, são 16 horas. A sede da Prefeitura de Formiga está fechada e na porta é um aviso. A Prefeitura está impossibilitada de trabalhar até a votação da nova estrutura administrativa. Isso é ruim pra população, porque a gente vem aqui pagar nossos tributos, nossos impostos. Olha, a paralisação está acontecendo devido às dificuldades contábeis de atender e trabalhar na Prefeitura. O programa circulando está no ar, falando sobre defesa civil através da primeira conferência municipal, o que acontece aqui no auditório Odete Cury. A defesa civil em Formiga, né, faz hoje a primeira etapa da Conferência Nacional de Defesa Civil. Formiga Esporte Clube em busca de uma vaga na primeira divisão. Classificada em primeiro lugar, hoje ela enfrenta aqui no Estádio de Campedro, o Guarani de Gimnópolis, de casa cheia. Termina o jogo, o torcida está insatisfeita, final Formiga venceu por 3 a 1 do Guarani. Dois gols do camisa 7, Gil, e um do camisa 9, de pênalti, Samir. A CDL e Câmara de Dirigentes Logistas de Formiga completam 15 anos de existência. Nós estaremos circulando pelo Salão do Clube Centenário de Formiga, onde acontece a comemoração. Estamos circulando por um dos cartões postais de Formiga, o Country Club. Aqui se reúnem mulheres empreendedoras. Elas participam de várias atividades, oferecidas por empresas da cidade. Boa tarde, Sandro. Nós estamos aqui com muita honra recebendo vocês, que são parceiros também, né? Eu gostaria de parabenizar pela iniciativa. Bastidores. Nós estamos aqui no programa Uniformação. Já fizeram o roteiro, esse é um programa de auditório, dia 10 de junho, né? E mostrar para vocês um make-off aí, os bastidores, como é que fica aqui atrás do programa. O Sandrinho já... Cara... O Sandrinho... Com a capacidade.